A Petrobras que reduziu o preço da gasolina em 4,3% ao menor preço do litro para as distribuidoras desde 2021. Então, sobre o assunto, a gente recebe agora, muito gentilmente, nos atende nessa manhã de sábado, o professor do Instituto de Energia da PUC, Edmar Almeida. Professor, bom dia, obrigada pelo tempo do senhor conosco, bem-vindo. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Obrigada. Professor, é possível entender já o que permitiu que a Petrobras oferecesse essa redução no combustível na gasolina? Basicamente, o que a gente pode dizer é que nas últimas semanas você tem dois fatores contribuindo para a redução dos preços. O primeiro é o câmbio, o dólar caiu de um patamar de 5,5,10 para o patamar de 4,80. E o outro fator foi a redução do preço do petróleo. O preço do petróleo caiu de um patamar de 85 dólares para o patamar de 75 dólares. Então, esses dois fatores juntos contribuíram para que o preço de paridade de importação se reduzisse, e aí a Petrobras pode também reduzir os preços aqui. Porque se ela não reduzir os preços, isso acaba viabilizando a importação por partes concorrentes da Petrobras. Diogo Schelp agora pergunta... Perdão, Tiago. Bom dia. Olha, de que forma a reoneração dos combustíveis, a reoneração dos tributos sobre combustíveis que a gente tem visto ocorrendo aí quase concomitantemente com essa mudança de política de preços, pode impactar ou anular ou, enfim, neutralizar, digamos assim, esses fatores que você apresentou? Veja, você tem razão, basicamente o que aconteceu é que o governo aproveitou a queda do preço do mercado internacional e o câmbio para poder reonerar os combustíveis. E com isso, do ponto de vista do consumidor, isso passou desapercebido. Na semana da reoneração você teve um pequeno aumento, mas depois, agora, a gente pôde reduzir, a Petrobras pôde reduzir os preços, porque os preços caíram ainda, o câmbio caiu ainda mais, né? Então, basicamente, o que vem acontecendo é que a Petrobras vem mantendo os preços relativamente alinhados com o mercado internacional, no caso da gasolina, um pouco abaixo, na média, um pouco abaixo do mercado internacional, né? Então, assim, não houve, a gente poderia dizer que não houve grande mudança em relação ao que se fazia antes do anúncio pela Petrobras da mudança da política de preço, né? Professor, do ponto de vista dos tributos ainda que incidem sobre os combustíveis, a reforma tributária vai ter qual o peso? O senhor acha que é possível discutir também com os estados um novo modelo, talvez? Qual que deve ser o peso da reforma tributária também nessa discussão dos impostos que incidem sobre os combustíveis? Veja, os combustíveis, eles continuarão tendo uma tributação diferenciada, né? Você pode mudar a forma de tributação, né? Hoje nós temos vários impostos, né? Temos, além do ICMS, o imposto, o ACID, né? O PIS-COFINS, né? O ISS na cidade. Então, você pode embrulhar isso diferentemente, mas a carga tributária tende a continuar muito mais elevada do que os outros, dos produtos comuns, né? Porque o combustível, primeiro, ele tem uma vantagem que é muito fácil recolher imposto sobre combustível. A gente diz que na economia, né? Que é uma demanda inelástica. A gente precisa comprar combustível e, portanto, não é porque ele é muito taxado que a demanda diminui. Por outro lado, tem a questão também de transição energética, das emissões. Então, normalmente, o combustível é muito mais taxado. Mas eu acredito que o carga tributária vai continuar elevada, a distribuição não vai mudar muito, né? Mas a forma de cobrar o imposto, possivelmente, vai mudar, assim como vai acontecer nos outros produtos, né? E, professor, também, quando a Petrobras vende mais barato o combustível para distribuidoras, esse desconto é repassado aos consumidores diretos automaticamente ou não necessariamente? Não, não é automático, né? A gente vê, e isso não é só no Brasil, né? Tem muita literatura sobre esse problema. A cadeia dos combustíveis é uma cadeia muito complexa, tem várias etapas, né? Nós temos aí os importadores, as refinarias, depois tem as distribuidoras, depois os postos revendedores, né? E o movimento de variação de preço, ele tende a ser assimétrico. Ou seja, na hora que os preços sobem na refinaria, a recomposição desses preços na bomba tende a ser mais rápida do que o contrário. Quando a Petrobras diminui os preços, a recomposição tende a ser mais lenta. Isso acontece no Brasil, existem estudos que demonstram isso, acontece em outros países também, né? E eu acho que isso tem a ver com o fato de que os players nesse mercado, né? Eles tendem a proteger o valor dos seus estoques, né? Então, quando o preço sobe, a tendência é você tentar rapidamente reajustar. E quando o preço cai, o objetivo é tentar proteger o valor desses estoques, né? Diogo, mais uma? Sim, eu gostaria de saber sobre o cenário internacional, né? Esse que, como você bem apresentou, também tem impactado no nosso preço dos combustíveis. Você vê uma perspectiva de retorno daquelas altas cotações do petróleo em nível internacional? Veja, nós estamos num cenário, no cenário internacional, nós estamos num momento de preços, no que a gente chama na economia do petróleo, no ciclo de alta, né? O setor de petróleo, ele tende a funcionar em ciclos. Você tem ciclos de preços mais elevados e ciclos de preços mais baixos. Nesse momento, nós estamos num ciclo de alta, né? Os estoques estão reduzidos, nós temos aí pouca capacidade ociosa na OPEP. E quando você está num ciclo de alta, você pode sofrer momentos de desequilíbrio no mercado que podem levar o preço a patamares muito elevados. Por questões, por exemplo, geopolíticas, né? Um grande produtor tem algum problema, uma greve, um problema, um conflito armado, e isso pode levar a desequilíbrio momentâneos com preços muito elevados. Então, isso é uma questão que pode acontecer, né? E é frequente nesses momentos de ciclo alto. Então, nós estamos vivendo um período de elevadíssima volatilidade no mercado internacional, né? E apesar de a gente estar num momento em que a OPEP tem conseguido, né? Influenciar bastante nesse mercado e tentar exercer um papel de órgão estabilizador dos preços, né? Mas, mesmo assim, você pode ter momentos de picos de preços. Professor Edmar, em meio a toda essa discussão, como que seria possível incentivar ainda mais a produção do etanol para que haja uma substituição, talvez, em relação à gasolina? Aliás, o Proco surgiu lá nos anos 70 por causa disso, né? Para tentar amenizar a dependência do Brasil do cenário externo. Ou o senhor acha que já é também uma espécie de combustível obsoleto? Ou seja, é preciso pensar mais nas energias renováveis do que especificamente no etanol? Não, eu não acho que o etanol é combustível obsoleto, não, né? O Brasil tem uma vantagem enorme na descarbonização do transporte porque conseguiu desenvolver um setor de biocombustíveis muito competitivo e dinâmico, né? Eu acho que nós temos que proteger essa conquista do Brasil, que é conseguir vender uma gasolina com um conteúdo de 27% de etanol, portanto, descarbonizada parcialmente, né? E como é que a gente protege essa conquista? Com preços realistas, né? Se a gente subsidiar a gasolina, consequentemente, a gente prejudica a competitividade do etanol, do biodiesel, dos biocombustíveis em geral. Então, a primeira forma de proteger essa conquista é praticando preços realistas, preços que reflitam o custo do produto no mercado internacional, no caso, gasolina, dísel, né? Mas eu acho que existe uma venida de oportunidades aí na área de combustíveis no Brasil de promover a diversidade de fontes, né? Não só com os biocombustíveis, mas também com a eletrificação, né? Existe aí, o Brasil tem uma matriz elétrica descarbonizada, né? Ano passado, mais de 90% da energia elétrica produzida no Brasil foi de energia renovável. Então, se a gente usa energia elétrica nos veículos, a gente está descarbonizando, contribuindo para descarbonizar, né? Gás natural, biometano, né? Então, eu acho que a diversidade de fontes é que ajuda você ter um setor de transporte competitivo, resiliente e descarbonizado, que é um parâmetro muito importante quando se pensa no futuro da energia nos transportes, né? A gente também, professor, acompanha muitas discussões sobre privatizações no país. Se a Petrobras fosse privatizada, ela poderia oferecer preços melhores? Veja, eu acho que a questão de preços melhores, ela não depende da empresa ser estatal ou não. O que ela depende é de ter concorrência. Eu acho que a melhor maneira de você promover preços eficientes é através do processo competitivo. A Petrobras sendo estatal ou privada concorrendo com outras empresas, porque é a concorrência que promove a eficiência. A busca pela inovação, a busca pelo menor custo da logística para levar o combustível até o consumidor, né? Então, eu acho que o governo brasileiro deveria perseguir esse processo de abertura e da introdução da concorrência no setor, independentemente dessa questão da privatização ou não da Petrobras. Eu acho que cada governo tem a sua visão sobre o papel do governo na Petrobras, né? Mas o governo mais de direita quer privatizar, um de esquerda acha que não deve privatizar. Mas, ok, a gente tem que respeitar isso, essa é a opinião dos eleitores. Agora, o que é bom para o setor e o que é bom para o consumidor? É concorrência, que outras empresas possam disputar esse mercado com a Petrobras e aquele que tiver o menor custo leva o consumidor. É assim que eu acho que a gente vai conseguir em preços melhores de combustíveis no Brasil. Diogo Schelp. Em relação a isso ainda, há alguma crítica que se faz em relação a refinarias, por exemplo, que foram vendidas. a Petrobras, enfim, acabou vendendo muitos de seus ativos, mas que não tiveram o efeito que se esperava, aquela redução de preço, aquele benefício para o consumidor. Por que isso aconteceu? Veja, as refinarias, elas têm um mercado onde elas atuam. Primeiro, naquele mercado onde elas atuam, elas têm uma vantagem competitiva. Então, se você não tem uma concorrência elevada, sendo privado ou estatal, o preço naquele mercado onde ela atua tende a ser mais elevado. Então, o que define que o preço abaixa, reduz, não é privatizar a refinaria, é a concorrência, a intensidade da concorrência. Então, o que a gente tem que promover é reduzir as barreiras de entrada para que mais empresas possam vender nas áreas daquelas refinarias que foram privatizadas. Agora, tem um fator que eu acho que é mais de médio e longo prazo, que é o investimento no refino no Brasil. O que nós estamos vendo, historicamente, no Brasil, é que a Petrobras não investe o suficiente no refino, tanto é que o Brasil é um grande importador de derivados, e o setor privado não investe porque o setor tem um domínio da Petrobras, uma intervenção política muito forte por parte do governo, na fixação de preços, etc. Então, isso cria uma insegurança para o setor privado investir. Então, isso é muito ruim, porque, como eu disse, se você não tem investimento, você não tem concorrência, porque a única concorrência que passa a ser viável é a da importação. importar é caro o produto, você tem que pagar o frete, etc. Então, o que a gente tem que pensar é o que a gente precisa de mais investimento no refino, mais refinarias, e para isso a gente precisaria atrair o capital privado para fazer esses investimentos. Foi essa a lógica que foi adotada na hora que você foi pensar em privatizar as refinarias da Petrobras. Não que imediatamente a venda dessa refinaria, naquele lugar lá, você teria um preço mais baixo. Não é assim que funciona. Para ter preço mais baixo, precisa de ter mais produção, mais concorrência, e para isso precisamos atrair investimentos. E no que tange especificamente em investimentos, os casos que a gente observa dessas refinarias que foram privatizadas há mais tempo, a gente viu que, sim, os investimentos nessas refinarias aumentaram muito mais do que o período que a Petrobras era dona da refinaria. Professor, para terminar a nossa conversa, o Diogo já perguntou para o senhor sobre o cenário internacional, mas só para ficar claro, porque a guerra na Ucrânia pressionou muito essa questão dos combustíveis em todo o planeta. A guerra ainda não terminou, mas o mundo foi dando alternativas para que os preços fossem sendo reduzidos ou a pressão fosse menor. O senhor acha que para os próximos meses, mesmo com a guerra não acabando, o senhor acha que vamos ficar nessa situação? Eu acho que nós vamos continuar no ciclo de alta e com volatilidade. A situação não tende a mudar muito. O ciclo de aperto monetário caminha para um período de, vamos dizer assim, de diminuição do aperto monetário. A gente já começa a falar de redução de taxa de juros no Brasil e em outros países. A China baixou taxa de juros. Então, com a retomada da economia mundial, isso tende a aumentar a demanda por petróleo. E isso pode pressionar os preços do petróleo no mercado internacional. A guerra da Ucrânia teve um impacto muito importante no mercado de combustíveis líquidos no início da guerra, mas com o tempo o mercado se adaptou, os produtos exportados pela Rússia acabaram continuando sendo exportados para outros países, ao invés de exportar para a Europa. Isso acabou indo para a Ásia, para a Índia, que em certa medida reexportaram esses produtos. O mercado se encontrou em um novo equilíbrio, mas nós estamos, como eu disse, num momento de ciclo de alta, de forte poder de mercado da OPEP e de baixas, e de um nível muito baixo de capacidade ociosa, que faz com que o setor de combustíveis, petróleo e combustíveis, fique suscetível a questões que possam causar desequilíbrio nesse mercado e períodos de preços, de picos de preço. Perfeito, professor do Instituto de Energia da PUC, Edmar Almeida. Professor, obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, bom sábado. Obrigado, eu fico sempre à disposição.